E você ainda tinha uma outra coisa, talvez, a gente já falou de uma parte muito positiva, mas outra que era da família Grace, você carregava um nome, e tinha uma certa responsabilidade com isso. Sim, ser um Grace e viver do jiu-jitsu é trazer a responsabilidade e tentar buscar ser o melhor sempre, o melhor no meu caso, eu já cresci com essa ideia, eu sou uma Grace, eu não estou ali para brincar. Então, isso não quer dizer que eu não poderia perder, mas eu levava muito a sério a minha profissão e o meu treinamento. Então, eu era aquela menina de 15 anos que antes de ir para a escola eu ia nadar, 6 horas da manhã, e 7 horas eu tomava banho já na academia de natação e ia para a escola, porque eu precisava ser diferente e buscar mais do que as minhas adversárias. Então, eu já tinha muito claro na minha cabeça que ser uma Grace era uma responsabilidade. E uma responsabilidade que eu coloquei em mim para eu ser a minha melhor versão e buscar ser a melhor dentro do jiu-jitsu, mas nunca da minha família ter colocado uma pressão em cima de mim. Não existia essa coisa do, ah, Kira, você tem que ser campeã porque você é uma Grace, você não pode perder, ou sei lá. Não existia. Principalmente por eu ser uma mulher, eu que quis ser campeã. E nunca houve um incentivo dentro da família, ah, você tem que ser campeã, pô, vai lá treinar. Não tinha esse incentivo. Eu quis. Eu olhei e falei, pô, legal. Eu percebi que dentro da minha casa era o seguinte, só era respeitado quem era campeão, entendeu? Era assim, ah, o fulano falou não sei o quê. Quem é fulano para falar não sei o quê? Nunca ganhou nada. Ah, não sei quem, não sei o quê. O que ele já ganhou? Fala nada. Mas era assim, um assunto que nem era jiu-jitsu, mas tudo tinha que ser campeão. Então, as pessoas respeitadas na minha família eram as pessoas que iam para a luta. E eu percebi que eu precisava ir para a luta para ser respeitada também. Então, na minha cabeça, eu tinha que ser campeã para eu ter uma voz ativa também dentro de casa. Sim. E eu brinco, eu falo, pô, você chegava no sofá, o mais graduado tinha o melhor lugar. Sim, mas de novo, você convivia também num meio, assim, muito masculino, né? Muito, total. Tanto da família, e a gente pode até falar também, porque assim, acho que você teve um convívio ali muito com o Rainha, né? Com o Ralf, enfim. Eu cresci na mesma casa, né? Sim, considerado. Renzo, Ralf e Rainha. Pois é. Era briga o tempo inteiro, era uma loucura. Não, porque eu imaginava assim, a atmosfera, né? Ontem eu senti isso, até eu estava, eu falei assim, antes eu pensei assim, dei um toque na Marcela e falei assim, Marcela, qualquer coisa eu vou te chamar, que é a minha esposa. Você desce lá e filma, filma um pouquinho lá, faz umas fotos e tudo mais. Quando o Renzo chegou e começou a falar, né? Eu falei assim, porra, irmão, ainda bem que eu não chamei ela, porque, porra, é um papo aqui, bem, irmão, que não, que imagina uma mulher só ela sozinha aqui, né, na história. Então, assim, é um ambiente muito masculino, né? Sim. E você conviveu com isso e isso já é, de certa forma, um desafio também, né? Assim, você saber lidar com isso. Dentro de casa, eu cresci com o Renzo, Ralf e Rainha e todos os amigos e alunos que viviam lá na minha casa. Minha mãe, minha avó sempre foi uma pessoa muito agregadora, então ela gostava de reunir os amigos dos meus tios. Mas tinha minha mãe também, que estava sempre presente ali naquele ambiente. Mas dentro do jiu-jitsu era aquela coisa, só o papo de homem, né? E que eu já sabia como me posicionar. Quando eu via que tinha um papo muito desse, era a hora que eu tinha que ir embora. Eu ia saindo pela tangente. Os meninos, eles até tinham horas que eles falavam, não, 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 calma aí, calma aí, calma aí. A Kira tá aqui, ô, Kira, dá um espaço aí pra gente. Ah, tá bom, isso aí. Ou, às vezes, que eles falavam assim, ah, a Kira já sabe de tudo. A Kira já entende, porque ela tá acostumada com esses homens dentro de casa, né? Com os tios, já. E aí eu vivi naquele ambiente, sabe? Assim, às vezes me retirando, às vezes fingindo que eu não tava ouvindo nada. Enfim, eu fui acostumada, eu cresci assim, né? Com os meus tios. Com os meus tios. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma